Eu sei que tu veio aqui atrás de procura de macho. Deixa de ser incomodado. Vizinha, ficar se incomodando com minha vida, presta atenção na sua. Cadê esse homem que não vem? Isso é sem vergonha da minha vizinha que tá acolá, meu pai, tendo sozinha, coisa boa que não vai fazer ali. Vou regalar pra saber o que ela tá aprontando. Vizinha, o que é que tanto que você olha pra banda dali, hein? Oi, vizinha, eu tô esperando uma pessoa. Tá esperando uma pessoa? Sim. Quem é? E por acaso eu lhe dei satisfação? Oi, vizinha, não me deu satisfação não, mas essa praça aqui, não vem sentar gente que presta nessa praça não. Todo mundo sabe da fama que essa praça tem. Cadê teu menino? Meu menino tá em casa, vizinha, por quê? E como é que tu sai de sua casa e deixa seu menino sozinho, rapaz? Tu tá doido que eu entrego você ao conselho tutelar que tu tá saindo deixando o menino em casa só. Tem um certeza que tu veio aqui atrás de procura de macho. Deixa de ser incomodado. Vizinha, ficar se incomodando com minha vida, presta atenção na sua. Olha, eu não digo nada. Você tem que se dar o respeito, viu? Você é uma mãe de família e tem que dar o respeito e seu menino já tá crescendo, viu? Você tá aí me atrapalhando, vizinha. Eu aqui esperando uma pessoa e você aí. Olha, eu vou embora porque esse mal pega. Eu, certo tipo de gente, eu não quero estar nem perto. Vai, vai embora mesmo. Será que esse meu vizinho foi embora mesmo? Meu Deus, eu tô aí preocupada. Se essa minha vizinha tá achando que eu não vou pastorar ela, ela tá muito enganada, porque eu tenho certeza que isso é macho casado.